Monster Rancher Júlio na Globo Para agitar as suas férias Stargate atravessa os limites Do universo na sessão Aventura Viaje através desse misterioso portal Para incríveis aventuras Em mundos desconhecidos Hoje, 11 da manhã Estreia Stargate Série inédita Na sessão Aventura A nossa escola tem um acervo Com os maiores artistas da humanidade De Cavalcante, Van Gogh, Portinari Quer ver onde a gente guarda Tanta obra-prima? Com o uso do computador, as crianças Se atualizam, aprendem, pesquisam E se divertem A informática pode revolucionar a educação Mobilize sua comunidade Para que todas as escolas Tenham computadores Apoio Telemar Soluções para você Bahia Melhor para trabalhar Melhor para viver E Petrobras Fazendo seu papel Para um futuro melhor Se você pensava que sabia tudo sobre Pokémon Prepare-se para conhecer o desconhecido Pokémon 3 Você irá descobrir o segredo do feitiço dos Anons 6 de julho nos cinemas Supermodel Brasil Etapa Norte-Nordeste Um dos maiores concursos de beleza do mundo Agora também na versão masculino Recorde sua ficha de inscrição no Jornal Diário do Nordeste Participe! Concurso Supermodel Brasil 2001 Masculino masculino e feminino Revelando você para o mundo fashion Realização Buki Representante Ford Models no Ceará Informações 241-010 Daqui a pouco As aventuras de uma turminha radical Encarando altos desafios Num mundo cheio de perigos Digimon 2 Daqui a pouco Em Pambu Luar Quem aí sabe o que é marombado no Ceará? É a opção